Cai a noite no bairro Bom Jesus, em Marudá. A população começa a aparecer. Eles vêm aos montes, gente intrigada, com misteriosa medo do que pode encontrar. Os de mais coragem desafiam forças ocultas. Vasculham tudo o que serviria de abrigo, casas abandonadas na mata e até o poço macabro que faz referência ao demônio. É preciso estar preparado para presenciar o fenômeno. A senhora não tem medo de ficar aqui? Eu não. Eu não tenho não. Eu tenho a proteção de Deus e eu não tenho medo não. Estou aqui, se for para conversar, eu converso. Se for para ver, eu vejo. De tanto ouvir boato, seu Edivaldo decidiu vir. Aguardar pelo inesperado. Precisa ver para crer no que o povo tanto fala. Eu moro muito tempo aqui e hoje eu estou aqui para ver se é verdade esse negócio aí que está terrorizando o pessoal aí, né? E eu quero ver com certeza. Mas se tudo for mesmo como imagina, o morador sabe bem o que fazer. Eles querem saber, querem ver para quem não tem a dúvida e eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. Apesar do susto, na madrugada passada, o jovem estudante voltou ao lugar. Eu grito simplesmente morte, o cara parece que estivesse faquiando um ou outro assim, entendeu? De morte mesmo. Aí depois calmou, todo mundo foi embora.